Música Música Ela me ligou agora Ela tá perguntando, está aqui não Música 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 Quem é você na fila do meu palácio? O teu lugar é vermelho da sua interdição Venha a vincera Quem é você na fila do meu palácio? Quem é você na fila do meu palácio? Fazia manchando a palácio Eu não me quero dar a metade É sempre a vincera Quem é você na fila do meu palácio? Quem é você na fila do meu palácio? Fazia manchando a palácio Eu não me quero dar a metade Se me entendi Já me saudaram e fez a imoral Se é como eu não posso perdendo Que é que eu tenho a salvação Só me fazenda Leia com a visão Eu não me quero dar a metade 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 Já me vou dar a metade Eu dançava cada caminho, cheguei a ser aqui no pão Pentei que comendo o amor, vou atrapalhar no batom Eu dançava cada caminho, cheguei a ser aqui no pão Pentei que comendo o amor, vou atrapalhar no pão Se eu sou tua mulher, eu me entendo muito bem E já convivemos a América da Vale a decisão A minha família na meta, toda velha volta a ser E já convivemos a América da Vale a decisão A minha família na meta, toda velha volta a ser A meu amigo, preste uma missão Pentei que comendo a carne, tem que tirar uma caminho Tem que ser meu, então pelo amor se amar Pentei que comendo a carne, a mulher do meu Brasil É 10G, não tem pra mim não A mulher do meu Brasil é tão pra mim É 10G, é 10G, não tem pra mim não A mulher do meu Brasil é tão pra mim Tem que ser meu, então pelo amor se amar Pentei que comendo a carne, tem que ser meu Mãe do meu Brasil é tão pra mim E já convivemos a América da Vale a decisão Ele será o meu serão, ele será o meu serão A vida do meu Brasil vai seguir Que viva as mulheres, Senhor Onde tem lugar tem filho A vida demora de amor, que é sempre a vida do meu Chama, 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 chama A vida do meu serão, eu amo Sim, 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 sim Gua, 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 gua. Da-da-da-da-da-da Gua, 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 gua. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.